Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da URCA. E vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim, um objeto de um quilograma cai livremente a partir do repouso de uma certa altura sobre a ação da gravidade e na presença de uma força de resistência do ar de 2 newtons. Considere a aceleração da gravidade como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade do objeto e o deslocamento percorrido por ele após 2 segundos de queda são aproximadamente... Então, o problema falou umas coisinhas aí que são interessantes. Primeiro, ele disse que eu tenho um corpo. E esse corpo, ele vai cair a partir do repouso. Então, ele está falando que ele vai cair em queda livre. Concorda? Beleza. Qual vai ser a força, então, que vai puxar esse carinha para baixo? A bola é a força peso, não é? Isso. Porém, o problema falou que tem uma força de resistência do ar. A força de resistência do ar, ela vai apontar ao contrário, que eu vou chamar de FR, de força de resistência. Beleza? Bom, a partir de agora, eu vou dividir o meu problema em três momentos. O primeiro é achar qual é a aceleração que ele está caindo. Depois, eu vou achar qual foi a altura que ele caiu num tempo de 2 segundos. E, por último, descobrir qual foi a velocidade que ele atingiu depois de 2 segundos de queda. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Segundo a lei de Newton, né? As forças, a resultante das forças que atuam no corpo é igual à massa vezes a aceleração. Então, como ele está descendo, a força peso é maior que a força de resistência. Então, fica peso menos a força de resistência é igual a M vezes A. A gente sabe que peso é igual a Mg, então fica Mg menos a força de resistência divididos pela massa. Essa vai ser a aceleração do carrinho, do corpo, né? Então, eu sei que a aceleração vai ser 1 kg vezes 10, menos 2, divididos por 1, não é? Ele disse que a massa é de 1 kg, a força de resistência é de 2 N e a gravidade vale 10. Então, eu sei que a aceleração vai ser 10 menos 2, eu tenho uma aceleração de 8 m por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, eu vou determinar quem? A altura que caiu, ou a altura que caiu em 2 segundos. Como eu vou fazer isso? Ah, eu vou usar o sorvetão, S é igual a S₀ mais V₀T mais 1 meio de AT². Aonde ele está caindo em queda livre, então esse cara aqui é zero. E aqui vai ficar assim, S menos S₀ é igual a 1 meio de AT². Então, eu posso dizer que S menos S₀ é o ΔS. Então, ΔS vai ser 1 meio que multiplica 8, que multiplica o tempo, que é de 2 segundos. Então, 2². Então, meu ΔS vai ser, eu posso simplificar um 2 daqui com 2 daqui, vai me dar 16 metros. Beleza? Agora, eu vou determinar a velocidade. De que forma? Usando Torricelli, né? Ó, V², V₀² mais 2AΔS. Lembrando que a velocidade inicial dele é zero, então fica V², vai ficar 2 vezes 8 vezes 16. Então, aqui, eu vou botar que V é igual a raiz quadrada de 16 vezes 16, né? Marotamente falando isso, porque eu não preciso fazer a multiplicação para depois extrair raiz, né? Então, V vai me dar 16 metros por segundo. Então, com isso, a resposta vai me dar a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí, vamos lá.